Os gols da rodada, os melhores lances e os destaques do esporte, você ouve aqui. Na briga contra o rebaixamento, o clima por parte do Santos está um pouco complicado. Isso porque o principal jogador da equipe, Marcos Leonardo, se envolveu em uma polêmica e acabou chegando atrasado. Isso resultou em uma punição ao atleta que irá receber uma multa e ele, como é um dos principais jogadores do clube, acaba tendo um impacto muito grande para essa partida decisiva. O Santos irá jogar neste meio de semana contra a equipe do Fortaleza em casa, precisando do resultado para se assegurar na Série A do Campeonato Brasileiro. Um tropeço diante do seu adversário, até mesmo um empate, pode provocar que o Peixe fique na zona de rebaixamento e caia pela primeira vez na sua história para a Série B do Brasileirão. Informou para a Rádio Mara Joara, Arthur Souza. Você conferiu Esporte News, a informação relevante, primeiro aqui. Toda a informação atualizada em aprovínciadopará.com.br A Rádio Mara Joara, Arthur Souza.